Olá a todos do canal Hot Notícias, pessoal, olha só esse babado que está rolando há um tempinho e temos novas informações porque Léo Dias foi flagrado comprando um presente para Lívia Andrade é isso mesmo galera, então fiquem de olho aqui nessa matéria, mas antes se inscreve no canal mais de 80% das pessoas passam por aqui e se esquecem de se inscrever no canal, ok? então já se inscreve e deixa o seu like, galera como eu tinha dito né, está rolando um burburinho de que Lívia Andrade estaria namorando Léo Dias né, isso não é de agora, já está rolando algumas semanas e olha só o que a Lívia Andrade falou ao vivo no programa Fofocalizando, Léo Dias 2019 me assume é pessoal, realmente as coisas estão caminhando aí para quem sabe um relacionamento dos dois se é que já não está rolando né, os dois trabalham juntos, os dois são bem simpáticos, tem muito a ver e depois desse flagra de Léo Dias comprando um sapato alto para Lívia Andrade os burburinhos viraram burburões né, se é que vocês me permitem falar isso já deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha e vamos aguardar né aonde a fumaça, a fogo deixa aqui a sua opinião, deixa seu like para o vídeo, se inscreve no canal notícia dos famosos aqui em primeira mão no canal Hot Notícias notícia das notícias